. 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 Inicialmente a magnética 1.5.0 1.5.0, ok, está em interferência do C.8.0 Muito grave, vamos voltar Vamos lá 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 Vamos lá